Aê, DJ Vilão, original, tá? Deus conforta o coração do maloqueiro Mais uma chama, mais um beck, mais um isqueiro Um brinde ao recomeço Por onde eu passo, eu sei que todas falam, eu reconheço Tô boladão de rebaixado, seguindo no trecho De Hugo Boss, dos pés a cabeça Jet, panameira, corte, navalhado, pente carregado Simpático de cara, peca o sucesso Dos menos mais bravos, foi com sucesso E olha nóis de novo Toda sexta na quebrada, eu tô de carro novo Vaziadão na orelha, na carteira, um troco Já que a moda agora é pix, elas pedem, então me diz Dinheiro te faz feliz Quer transar olhando pro céu, rebolar em câmera lento Carro vira motel, eu sei que você representa Covinha gostosa, eu sei que cê é meu problema Curiosa às vezes, mas sei que cê vale a pena De navão bonitão jogado, com a mais gata no importado Por onde eu passo é rastro, dinheiro, fama, consequência, vários se calcados De navão bonitão jogado, com a mais gata no importado Por onde eu passo é rastro, dinheiro, fama, consequência, vários se calcados É que não vai de fogo, então vai tentar tu rastrear Nós fica na voz, mas liga sempre pra fazer um pião Quer fumar onda, minha sativa, quer bolar ideia comigo Quer descobrir muito, mas nós é mó sigilo Ai que ela gosta, toda é festa aqui no piqui Que não leva, tá na reta, brinde cheio, mas sempre no gatilho Fica o papo de bandido, acaba com a minha vida Quer vir até mim, louca essa mina Sabe que nós é uma louca de comunidade Vivendo no hoje, falando a verdade Fudendo com a parte, ela gosta, ela sente, ela brisa na base Tic tac, bum, com ela é só papo Na planta de maçana vai pôcar e subir mais um Tic tac, bum, com ela é só papo Na planta de maçana vai pôcar e subir mais um Tic tac, bum, com ela é só papo Marchando a morenona e na loirona doida A mil e do que que vai cortando o asfalto Na grande São Paulo não tem uma que não rende Aventureiros, nós não para pra enquar Só foi jogar na reta, o motor ficou mais potente Andou com as ideias, jardim uns dias pra cá Quem for de ficar fica e quem não for só faz te abraço Interessante, vários quer se aproximar No tempo que era bode, não tinha nenhum do lado Nem pra comparecer, pior ou fortalecer Onde que tava você, quando tudo era escasso Hoje quem manda é o poder, pra quem pagou pra ver Só vai tocar o bicho que pegou o busão lotado Manda, buchuda, passa as mina grita No toque os menor é revoltado Nós é o desejo das Patrícia E o filme de ter roupa atrasalado De novo, bonitão jogado Camarga tá no importado Por onde eu passo é rastro Dinheiro, fama, consequência, vários ficam calcados De novo, bonitão jogado Camarga tá no importado Por onde eu passo é rastro Dinheiro, fama, consequência, vários ficam calcados Aquela que faz cestibio vira pisca-pisca Só moleque novo atracou no peão Causando interesse nas partes que quer ter poder E nós tá quebrando e mandando, não se apega não Só deixa vir que o resumo que resumo é nóis Só moleque chave, tá de navi veloz Mas é novão bonitão, tá no apetite Teu dos bico e madeira nas faixas pink Entra quem for selecionada No QG que acontece tudo Na volta é só moleque tralha Caspa te faz mó vucu Entra quem for selecionada No QG que acontece tudo Na volta é só moleque tralha Caspa te faz mó vucu Perspectivas de um passado Desacreditado Eu sei que já fui por vários Mas só me importei com a minha família e o meu trabalho Que quando eu tava sozinho foi luz pro caminho Nunca que me desamparo A mente forte pra buscar um recomeço No meio da tentação de querer viver Do momento escrevendo minha afirmação Que é valor Não tem nada a ver com preço Algo com valor maior pra mim Eu ainda desconheço É que ela gosta da fumaça que meu beck faz Da cara fechada e na pegada que só o pai Que tem, que nunca viu igual Se me vê com suas amigas hoje tá normal Porque conhece um maloqueiro diferente No meu dia a dia tá doida pra tá presente Se se comportar te dou uma calcinha da Fendi Pra você tirar quando eu tiver nessa frente De navão bonitão jogado Camaigá tá no importado Por onde eu passo é rastro Inher o fama consequência para o Cicalcato De navão bonitão jogado Camaigá tá no importado Por onde eu passo é rastro Inher o fama consequência para o Cicalcato Desconfortar o coração do maloqueiro